A previsão hoje eu acho que é de risco, até não tinha grana, vai trocar a sorte, hoje eu apaguei a vista uma vez Não tem jeito que não viu, pra quem fala de risco E aê seus loucos, como que tu tá hoje hein? Maluco, eu tô numa promoção, numa produção louca aqui, ó, uma atrás do outro, papapá, é o terceiro, ó, terceiro Vamos lá, essa música da intro, eu acho que já vai tá a reação no canal Mas eu acabei de gravar a reação da música do Orochi, Mitsubishi, produção do Kizi Muito foda, vai tá aí na descrição o link original E não esquece de conferir a reação também, beleza? Beleza Agora estamos aí no canal do Rimas Compilation pra fazer um vídeo de reação de compilados Que eu sei que tem gente que ama e eu amo também Vamos fazer o que? Flow, a gente gosta de flow, mexe com o nosso coração, faz a gente cair da cadeira aquela voadora Então, nada melhor que um vídeo com todos os flows mais marcantes de 2019 Cara, todos os flows, eu tô curiosa por isso aqui Tem quase 11 minutos, então bora que bora Porque pra variar, a minha bateria está acabando a câmera Mas em breve esse problema será solucionado Em nome de Jesus, a gente terá uma câmera nova aqui, meu amor Torça aí por mim, manda energia positiva, faz suas orações aí, ó Que vai dar certo, vai dar certo E play Salve, salve família Hoje vocês vão se tirar todos os flows marcantes de 2019 Só que antes, eu vou apresentar a vocês o aplicativo NoxCleaner Ele é um app de limpeza pra Android Onde você pode otimizar o seu celular Esse app tem várias funções Você pode impulsionar os seus jogos e apps Para evitar certos tipos de travamentos Legs que só estressam na sua partida Tem a função também de limpar arquivos Que é muito eficaz Quando você vai liberar muito mais espaço no seu celular E também tem a função de remoção de vírus Pra proteção do seu celular E outras funções também, beleza? Ele tá disponível no Google Play E é um app essencial pro seu celular Baixe, avalie com 5 estrelas E comente que veio pelo Rimas Compilation Também coloque aí nos comentários Se você baixou, beleza? E a sua opinião também O link tá na descrição do vídeo Tamo junto E assistam a todos os flows marcantes de 2019 Vamos lá Vamos lá Nossa A Aline é assim, cara E ele sentou e gostou E ele sentou e gostou Ele olhando o Kronos e ele se apaixonou O Mike é terrível, né? Eu quero ir em fogo Gente 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 Imagina Gente Agostinho Agostinho Traído pela Bebel Agostinho Agostinho Tá de galhão, Macbib Esse cara é um ignorante Quando se sentar com Caliban Clip É um tiga no passe do momento Olha essa galera Essa batalha foi foda Tem reação no canal Na verdade não é o Eminem, é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copia Eminem, você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiatura Tá ligado que a rima compara? Mano, tá ligado que a rima compara? Porque com certeza o beat já bate agora Igual eu bato aqui na sua cara, hein? No top, pá Mas agora não é pontual Na verdade, mano, eu tô top, pá Você é quem opta, mano, mas não adianta Pois você tentando agora O rap na mente da W implanta Sabe o que que é isso? Você perdeu Isso é pouca relevância Que a obra tá fraca que você morreu Por ter comido sua própria ignorância Então vai, tenta fazer Que eu te ensino como se faz Isso é um beat, você encaixa Não vai deixando o beat pra trás Ah, mano, que que é isso? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano O Jay Aluque te matou Oi Ei, esse cara do Betel Tá chateado, mano Não tem meu swing Ei, essa que você perdeu O Colô Chupa, Bailarina Você é ruim no trap, é o louco meu Ei, esse cara do Betel Se você não sabe a dança É tão gigante Esse cara é invejoso Tá chateado, mano Não tem meu swing É Mano, eu sei do Betel Não tem meu swing Manda aí uma improvisada Ei, mano, cê sabe Como é que eu chego aqui na parada Eu sou refém ao ritmo pastel com água E digo que é intercalada Não sabe nada A derrota o Felipe agiliza Com certeza o freestyle você precisa Você não é falso e nada Não rouba minha brisa O thread dele é crespo Mas a raiz é lisa É difícil Eu já não, eu já passo aqui Foi no beat, mano Com certeza agora eu amasso no fim Ele falou que eu não amo trap, mano Eu nem te ouço Eu amo minha mãe Trap é só dinheiro no meu bolso Tá representando a minha batida O Felipe já vai chegando agora Meu mano, eu te olho Você vai dar falha Se não sabe, não faça Não venha fazer besteira e não disfarça Sei que a Aline é amar e orfarça Vem passar vergonha hoje aqui na praça Vem só pra zoar, você pode tentar Diz que eu não tenho flow talento De que são e eu esperando Você pode até tentar no microfone Mas você precisa mais de silêncio Que John Caramba, olha Esse é o Jaya Vem da Bahia Só que rimando Ele é Zé Ele é Zé, Zé, Zé Tem reação no canal dessa Tô na levada Você não faz trap Só com minha cara Gé, Gé Quer que cê fala Ai mano, sabe o que eu faço Olha quem diria Esse é o Jota Você não faz trap Você só faz xenofobia Essa batalha foi mal Com dois lados Jaya look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Calma, mano E você arrumou briga Jaya look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano Calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio Aê Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue Ficou sendo banja Que providação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico Sativa pra ganhar Do-do-do-do O meu flow é sempre Opioide O seu da mão Tipo uma morfina Mas o meu vice Igual mescalina Vente na boca Igual cocaína Enquanto os MCAK Só flow Não dá show Toma um palco No assunto Errino Coisas que aparecem na minha mira Coisas que eu vejo na minha frente Coisa-tia preta também é Racista Estrutural Na cidade o povo mata gente Eu disse pra tia Num buzão Que falava comigo Dos cristão Dos cristão Como é que a senhora pega pra falar a palavra de Deus E acha que eu sou ladrão, não Ela falou comigo é que a palavra Me ensinaram tudo desse jeito Tipo minha mãe, mãe preta, explica empregada E não gosta de rap desse mesmo jeito Eu sou um livro em questão, em questão A realidade é tão dura É que a vida passa emoção Não vou te atacar, só vou te mostrar a cultura Ooooooooooooh! Ai, eu vi essa outra! Maravilhosa! Sai, gente! Muito foda! Olha isso! Olha essa vibe! Olha essa energia! Respira! Respira! Olha! Caraca! Ah! Olha só! Gente! Sinistro! Nada, mano! Sinistro, hein? A energia é foda! É bombom! Só que eu mando som! Só que na batalha, desculpa, camarada! Hoje você sente dizer que os cana abortou! E caiu o queixo! Coupa! Dançou até o tal do Rebo! Uou! 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 Gente! Ah, não! Eu quero que eu continue! Nossa! Muito bom! Será que vai ter parte 2? Eu quero parte 2! Eu quero parte 2! Aquelas! Acabou! Amei o vídeo! Amei o vídeo! Amei o vídeo! Adorei! Eu tava achando que ia ser muito foda mesmo! E de fato foi! Um flow mais foda do que o outro! Se você tem sugestão de alguma batalha, de algum compilado de música, pode deixar aqui embaixo! E é isso, cara! Adorei! De verdade! Um vídeo muito, muito foda! Flow cantado ali! Vixe Maria! E arrepia! Então é isso! Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal! Deixa o like no vídeo! Me segue no Instagram, agridocindelaineindie! Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!